Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui do canal, Grobs Review, hoje vou mostrar para vocês e fazer o unboxing desse untador de silicone aqui, que eu comprei também no shopping e acabou de chegar, beleza? Vamos para o unboxing. Bom, esse aqui é o produto, ele é um untador de silicone, ele resiste a temperaturas de menos 20 até 200 graus, pelo que o fabricante fala, bem simples, aqui você pode ver que tem até um visorzinho, tira ele aqui assim. Vou colocar um pouco de azeite aqui, para ver como que ele funciona na vida real. Esse untador aqui é bem interessante, né, para você untar a panela, até mesmo passar em pão, se você está fabricando pão. Coloca bem ele aqui, bem vedado. Pronto, acho que agora foi. Está vendo aqui o visorzinho que eu comentei, né? Ele fica um pouquinho mais transparente aqui. Vamos lá então, peguei uma panela aqui. Aperta ele, ó. Passa. Ele unta bem... É bem legal, também não suja, né, depois, né, a panela, quando você coloca ele aqui, ele tem um furinho, ele volta e cai todo o óleo aqui dentro do reservatório. Então, é um produto bem interessante, comprei no Shopee, tá? Vou deixar o link aí para vocês também no canal, beleza? Então, é isso, galera. Quem curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aí com todo mundo. Obrigado!